Foi na frente desta casa, agora abandonada, que fica em Vila Prudêncio, Cariacica, que um carro e uma moto pararam, hoje de madrugada. E deles saltaram cinco homens. Se dizendo ser policiais e com os rostos cobertos, arrombaram a única porta do local. Mas antes de entrar, se precaveram e balearam o cachorro da família, este pitbull. Depois que entraram dentro da casa, os assassinos encontraram Alexandro Neves da Rocha, de 22 anos, deitado na cama junto com a mulher e o filho de dois anos. A mulher dele, quando percebeu o que iria acontecer, se jogou sobre o filho, protegendo a criança. Essa atitude fez com que a vida dela fosse poupada. Mas a do marido, não. De acordo com a polícia, Alexandro foi morto com mais de 50 tiros. Alexandro morava aqui há dois meses. Se mudou do morro do quadro em Vitória, depois que o pai dele morreu e deixou a casa para ele. A casa do irmão, que fica ao lado, também foi atingida. O vidro da janela foi quebrado por tiros. No poste de energia, mais marcas dos disparos. Mas aqui, ninguém ficou ferido. O motivo do crime e os autores estão sendo apurados pela polícia.